Um dia só é muito pouco Pra um coração cheio de amor Eu quero sentir no meu corpo O ano inteiro teu calor Quero me agarrar na tua saia Me queimar no sol da tua praia Adoçar o mar dos meus desejos Do açúcar dos teus beijos Se desejar alguém é um pecado Eu sei que nunca vou ser perdoado Te quero O inferno pode ser um paraíso E mesmo que eu perca o juízo Te quero Meu bem, meu bem, meu bem Diz quem me quer também Te quero Te quero, te quero Amor, a solidão está chegando muito perto Meu bem, meu bem, meu bem Diz quem me quer também Te quero, te quero, te quero Amor, a solidão está chegando muito perto Quero me agarrar na tua saia Me queimar no sol da tua praia Adoçar o mar dos meus desejos No açúcar dos teus beijos Se desejar alguém é um pecado Eu sei que nunca vou ser perdoado Te quero O inferno pode ser um paraíso O inferno pode ser um paraíso E mesmo que eu perca o juízo Te quero Meu bem, meu bem, meu bem Diz quem me quer também Te quero, te quero Te quero, te quero Amor, a solidão está chegando muito perto Meu bem, meu bem, meu bem Diz quem me quer também Te quero, te quero, te quero Amor, a solidão está chegando muito perto Meu bem, meu bem, meu bem Diz quem me quer também Te quero, te quero, te quero Amor, a solidão está chegando muito perto Meu bem, meu bem, meu bem Diz quem me quer também Te quero, te quero, te quero Amor, a solidão está chegando muito perto Meu bem, meu bem, meu bem Diz quem me quer também Te quero Amor, a solidão está chegando muito perto Amor, a solidão está chegando muito perto Amor, a solidão está chegando muito perto Amor, a solidão está chegando muito perto